Muitas pessoas me mandaram mensagem para que eu discuta esse projeto de lei do deputado Silvio Costa de Pernambuco, Partido Social Cristão, que quer obrigar as pessoas a informarem em nome completo do CPF toda vez que forem postar na internet. É claro que a maioria ficou revoltada, mas eu quero que você vá mais longe do que isso. Não fica revoltado com mais uma obrigação estatal, fica revoltado com o próprio Estado e questione direto na raiz do problema. A questão não é você ser obrigado a... o que está sendo discutido não é a obrigação de informar ou não o CPF. O que você tem que discutir é por que você tem que ter um CPF. O que é o CPF? É uma forma do Estado te carimbar, te marcar como gado para ter controle sobre sua vida. Então é isso que você tem que ser contra. Não existe motivo para você ter esse CPF. Se alguém falar, ah, eu tenho o CPF porque todo mundo tem. Bom, então você, a sua vida vive em função do que os outros fazem? Se todo mundo comer merda, você come? Errado, isso não é argumento. Ah, eu tenho o CPF porque os sites e todas as pessoas que eu tenho contrato exigem. Bom, e quem que exigiu isso dos sites e das pessoas? O Estado, então ocupa o Estado. Ah, eu tenho o CPF porque, enfim, porque o Estado manda. Onde entrou a sua vontade aí nesse caso? Não estou vendo, certo? Então defenda a sua liberdade. E um parasita desse, você tem que ter o maior desprezo. CPF, RG, passaporte, título de eleitor, carteira de motorista, tudo isso só para benefício do Estado, para controlar você, para te limitar. Se você fosse ficar sócio em um clube, alguma coisa, exigisse um cadastro, uma carteirinha, ainda tudo bem, é voluntário, mas documento desde quando foi voluntário? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.